Música Vai rolar a bola por aqui pessoal As emoções vão ser grandes Em quadra vocês tem aí A grande equipe De Parecis, ponto 40 E do outro lado nada mais nada menos Que o Azulão O Azulão Real Goiano né Guilherme É e como diz aí nosso Nosso amigo Hudson, os homens estão na casa A gente viu ali Que já saiu com o Vaca ali O Janderson, o Pitoco E o Jorjão ali na frente A equipe do ponto 40 tem Uma grande equipe aí pra enfrentar E tem tudo pra ser um grande jogo Nessa noite de hoje Jorjão já entregou a bola ali pro Pitoco Pitoco caiu, vai pedir a falta A falta veio Quem caiu por ali na verdade foi o Janderson Janderson É o nome dele É Janderson É, acredito que é Janderson Pela nossa Gloriosa Pista Está Janderson Conferir aqui pra não falar bobeira né Janderson Aqui a gente não erra A gente só deixa de acertar Janderson Quem vem na batida Nada mais nada menos Que o A lenda Pitoco Rolou o Vaca Magra Vai aqui deixando ali o Janderson Na cara do gol hein Quase quase ali E o A equipe do Do ponto 40 Gol eu comentei no jogo passado Agora Vem com a Uma estratégia de jogar mais ali atrás né Contra a equipe do Do Real Goiano ali Brigar por uma bola E tentar ali Matar o jogo Num contra-ataque Ficou pedindo um toque de mão ali Não veio Janderson agora Arrumou o Pitoco Pitoco Que isso Rapaz Os caras tão achando Que tão lá no futebol Será que tá com pouca qualidade ali Ih rapaz Já corta esse Já corta esse aí pra nós Felipão Vamos ter que fazer um corte dessa Que isso Deu de três dedos Pareceu que deu de oito dedos na bola ali Nosso amigo Anderson aí Que Resenha bastante no grupo Né né E como resenha né No No grupo Nosso amigo Anderson Mais conhecido aí Como vaca magra Um grande Um grande amigo aí E a gente teve o prazer De jogar junto aí Na última Copa Comércio Ser campeão aí E um grande jogador E a equipe do Real Goiano Veio buscar aí Pra fortalecer Sua equipe Na quadra aí Sim um dos favoritaços aí A briga Por esse título Movimento na bola Quem tá no comando da equipe É o Jensen Treinador aí Da equipe De azul e branco A equipe Do Real Goiano Pra você que tá chegando Na live agora Nosso muito obrigado Tá autorizou cobrar Cobrou Vem o Jorjão Linha de fundo Aí o goleiro Buxinha Fez a defesa Tocando muito bem a bola Até o momento A equipe do Olha a checada Olha a batida E milagre do Buxinha Milagre ali O Buxinha Traz na tela aí Felipão A defesa Milagre fez ali É Foi defesaça mesmo É Escanteio Cobrou pra ninguém A bola pegou no pé dele Ali Jardel Depois bateu na trava E saiu lá Pela linha de fundo Uma defesaça ali Do goleiro Do ponto 40 Fala comigo Meu amigo Diego Da PB Esporte Estamos ligados Na melhor transmissão Do Pone Sul Obrigado Diego O Diego Que é uma referência Pra nós aí Né Negueta Sempre nos dando aí Ligas na transmissão O Diego É do Do Insta PB Esporte Local Ali de Pimenta E Também É da Top Net Que é uma referência No estado todo aí De transmissão De partidas esportivas Com certeza Com certeza O Diego aí É um espelho aí Pra gente Que tá Começando aí Nesse Nessa jornada Nessa jornada De transmissões esportivas É um prazer Sempre estar com o Diego Auxiliando a gente O Fabinho Toda a equipe Da PB Esporte E da equipe Top Net Que a gente sabe Que é referência Em todo o Cone Sul Do estado É Isso mesmo Quem sabe Nós não teremos aí Em uma dessas rodadas A presença aí Do Diego Que já teve por aqui E também Do Fabinho Será uma honra aí É Ter ele aqui Transmitindo As partidas Né Negueta É um grande narrador É uma referência Pra nós Vamos ser bem sinceros Chegou ali pro chute Mas já não tava valendo Mais nada É É um jogador É um É um cara Nível Nível nacional Nível nacional A tradução dele Tá Rolendo Later Tudo É mulher Nível 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 A equipe do Real Goiano é o azulão do Novo Plano. Um abraço para o nosso amigo Léo, que está aqui curtindo, internauta, ligadão, sempre ligadão na nossa transmissão. É jogador e torcedor, é 100% azulão, Léo, hein, Negueta? E jogo bom, e jogo bom passa rápido, né, Jardel? Já estamos ali quase na metade do primeiro tempo, a equipe do Novo Plano com todas as ações do jogo até o momento, mas até agora não conseguiu abrir o placar. É isso aí, Negueta. É agora 0x0 no placar, estão quase oito minutos rodados aí. Tenta pressionar agora a equipe do ponto 40. O ponto 40 venceu a primeira de hoje, né, Negueta? Venceu a primeira, empate? Empate. Empatou. Está com um ponto até o momento. Esse grupo aí vai ter uma galerinha empatada aí com um ponto, né, Negueta? Pitou que bobeou ali, escapulhou a bola. Esse grupo aí, agora o ponto 40 vai jogar só a ficha, né? Nesse jogo aí? Nesse jogo, porque esse é o último jogo dele, Jardel. E as outras equipes, a pontuação, você lembra de cabeça aí a pontuação? Sim, o Qualquer Um Velha Guarda tem nove, a equipe do Marfrig tem sete, a equipe do Real Goiano tem um. E aí! Dá o corte, dá o corte! O Vaca dormiu ali, hein? Olha lá. E aí, rapaz? Foi olhar ali o técnico e acabou dormindo ali no ponto. Tem até a hora certo falar com o jogador, né? O cara acaba tirando a concentração do atleta aí também, né? Olha o Janerson, puxou para o mês. Se clareasse ali, poderia levar perigo numa batida. Ele bate bem, pega bem na bola, hein? Igual a gente estava comentando, Jardel. A equipe do Qualquer Um tem nove pontos, a equipe da Marfrig tem sete. A equipe do Real Goiano, com esse empate momentâneo, está chegando a dois. A equipe do ponto 40 também a dois. E Corumbiária com um. Mas a equipe do ponto 40 e a Marfrig já fez todos os seus jogos, contando com esse. Então, na última rodada, o ponto 40 vai torcer por duas derrotas de Corumbiária, no caso, né, Negrito? Duas derrotas de Corumbiária. É a única salvação da equipe aí. Ou então, um empate da equipe de Corumbiária. Aliás, eles têm que jogar para ganhar esse jogo aqui, né? Aí as coisas mudam. Agora, se no caso de uma derrota, fica um ponto, o Corumbiária fica com um ponto também, né? Corumbiária aí não pode fazer nem um ponto e vai ter que ir para o saldo de gol, né? É. Então vai ficar muito embolado aí se a equipe do ponto 40 não conseguir sair com a vitória. Mas o melhor caminho aí é ganhar o jogo aí, né, garoto? Sem precisar pegar atalho aí, carona com ninguém, né? Tá nas mãos, na melhor, nos pés do ponto 40 aí. E o Wesley comentou ali, Jardão, perguntando quais são os próximos jogos. Hoje a gente tem só cinco jogos. E o próximo jogo aí é um grande jogo esperado aí nessa noite de hoje. É Marreco e Santiago. Veio a batida, quem tentava por ali era o Laurindo. Fez gol aí no primeiro jogo. Essa agora é do jogo longe. Pitou, caiu. Pediu a falta, a falta veio. Um princípio de confusão ali, mas a turma do Deixadis chegou ali. E acalmou um pouco o ânimo ali na jogada, Jardão. Mas deu um princípio de confusão ali. Vai chamar o Pitouco ali. Aqui o Camisa 39. Deixou pra lá, né, Neguero? É o Camisa 99, né, Neguero? E uma grande chance ali de abrir o marcador. Se eles deram essa bola ali no Pitouco, é gol. Isso, perda ali como um gato pulou ali. Uma defesa aí, Neguero. Veio a batida, olha a chance do gol! Gol! Tá na rede! É dele! Anderson! Usinou! É, sem chance ali pro Buxinha ali. A bola veio a meia altura ali. Ele tava no chão ali. E sem chance pro goleirão, abre o placar a equipe do Real Goiano. Real Goiano que tinha um volume maior de jogo até o momento. Uma bola aí numa cobrança de escanteio. Acertou um chutaço e abriu pra cara aí o Anderson. Fintou legal. Quem sabe agora veio a batida. Ninguém entrou ali no fundo. O chute veio cruzado. Se alguém encosta ali no segundo pau, hein, Neguero? Era gol, era gol, hein? O goleirão fechou ali o primeiro pau ali, mas a equipe do Real Goiano trabalha muito bem a bola, né, Jardel? Tem um volume muito maior. A equipe do ponto 40 tenta só uma bola. Eles brigam por uma bola. Como foi contra o jogo da equipe do Qualquer Um Velha Guarda. E tem que tomar cuidado que eles são muito fortes ali no contra-ataque. Bora o Janderson. Olha a chegada. Bateu, bateu forte. O Janderson tirou ali o marcador pra dançar. Um belo chute de canhota. Passou muito perto ali do gol do goleirão do ponto 40. Entrou o Rony Cleita ali. Já ajeitou a bola pro Janderson. Janderson no meio. Olha, quase, quase um golaço ali, hein? Uma linda triangulação ali. O Vaca tentou lá no segundo pau, mas só que a melhor opção é sempre o jogador que tá vindo de frente. O Janderson tava de frente e não aproveitaram a chance da equipe do Real Goiano. O Rony Cleita entrega a bola ali pro Vaca. Resultor, Janderson, Vaca. O chute de buchinha. Se apresentava por ali, mas parece que nem tocou nele. As equipes não tão aproveitando, Jardim. A gente vê que esse pedido de tempo não tão aproveitando o momento certo, né? De pedir tempo. Geralmente você pede tempo ali pra poder acalmar a sua equipe. Ou então, no momento que a equipe adversária tá com o volume de jogo muito alto. E a gente vê que a equipe do ponto 40 fez isso, né? A equipe do Real Goiano tá com o volume de jogo muito alto. E a equipe pede um pedido de tempo ali pra poder dar uma quebrada nesse volume de jogo aí da equipe do Real Goiano. Vem, Guéba. Vamos analisar a próxima rodada aí, os dois jogos finais que... Definirão esse grupo aí. Esse grupo não, esse... Quem vai pro mata-mata do veterano. O ponto 40 encerra aí nesse jogo de hoje. Se caso confirme a derrota, fica com apenas um ponto. Na frente apenas de Corumbiara, que tá com zero ponto, dois jogos. Mas Corumbiara joga também com esse Real Goiano aí. Olha a chegada, olha o Pitoco, olha o gol! Gol! Tá na rede! Que visão de jogo ali, né, Guéba? É, meu amigo, é o Cleotenor. É, não pode... O homem com marcação em cima, ele já consegue achar brecha ali pra fazer gol. Imagina um homem sozinho no pé da trava ali. O Pitoco é muito difícil de errar. E o jogador número 5 ali achou o Pitoco. Que visão de jogo e que passe ali pro Pitoco ampliar o marcador. É, golaço, golaço do Real Goiano. E era disso que eu queria falar. Bem na hora surgiu o gol. É, só pra você refletir como é que é, né, Guéba? É importantíssimo, caso perca aí, não levar muito gol. Alguém tem que aviar a galera do ponto 40 aí, que possivelmente esse grupo aí, possivelmente não. Ele pode ser definido por saldo de gol, o último colocado. Na briga aí, no caso, está Corumbiara e ponto 40. Porque, como você bem disse, a equipe do Corumbiara tem dois jogos ainda. Tem a chance de fazer, no mínimo, no máximo seis pontos, né. Mas joga com os dois principais adversários desse grupo. Então, os gols aí, é muito importante o saldo de gol dar pra equipe do Corumbiara e do ponto 40 na última rodada. Porque vai ser muito complicado também a equipe do Corumbiara, pelo futebol apresentado até o momento, conseguir vencer a equipe do Real Goiano e a equipe do qualquer um velha guarda. Segundo é o time que tinha mais jogador pra vir do Corumbiara, mas até agora não veio, né. O Leandro Messias, um abraço pra toda a galera da Fazenda Juliana. A turma aí dos Gurido Agro, Magrinho, Lucas, Matheus. Próximo campeonato, tamo por aí. Opa! Ô, Fazenda Juliana! Um abraço pra toda a galera da Fazenda Juliana aí. É uma das maiores, principais fazendas da nossa cidade aqui, né, negado? Nosso município, quer dizer, do nosso estado. É. Quer dizer, do Brasil. E como você tava comentando aí, Jardel, não deixei de notar ali que a árbitra marcou a falta e já estourou as faltas ali pra equipe do ponto 40. Então a próxima falta é tiro livre direto pra equipe do Real Goiano. Tentava uma cobrança rápida ali, o Laurinto sem sucesso. Mas ali pelo marcador ali também a partida já está indo pro seu final aí desse primeiro tempo. Olha a bola ali pitouco. O jogo vai correndo pro finalzinho desse primeiro tempo. Ih, rapaz, tem alguém que vai pro chuveiro mais cedo. Tivemos uma expulsão aí, né, Guilherme? O jogador 34 ali foi expulso. A árbitra, pelo sinal ali, ela deu o que ele fez o rapa ali sem bola e expulsou. É o Nilson. Número 34, Nilson. Vai desfalcar aí a equipe do ponto 40. Pessoal reclamando demais. Tava complicado, fica mais complicado ainda, né, né, Guilherme? É, e agora estourou as faltas, é tiro livre direto ali pra equipe do Real Goiano. Não sei se vai vir o Janderson ali. Ah, ele não marcou a falta. Falta sem falta, né, Guilherme? Não deu pra entender muito bem ali, mas... Ela pegou uma agressão, né, Guilherme? Acho que a partida tava até parada ali. E o Pitouco está reclamando alguma coisa com a árbitra ali? É, o... O jogador falou alguma coisa ali com a árbitra, a árbitra também não gostou. Tá falando com o jogador ali o motivo da expulsão. Enfim, tá expulso aí o atleta Nilson. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Rola a bola para o segundo tempo, galera. Depois de saborear aqui, rapidinho, né, Guilherme? Com a pizza do Delivery de Somavilla, nós estamos de volta pra... Agora sim, mais forte. Agora até o gol vai sair mais forte aqui, né, Guilherme? É, a galera vai perceber. Agora chegada, a buchinha fez a defesa na sobra. Gol! Para a rede! De novo ele, Caldenor. Fuzilou. Sem perdão. É o terceiro gol do Real Goiano. É, a equipe do Real Goiano veio com tudo aí pro início dessa segunda etapa. E logo no início fez um belo gol ali com o Caldenor ali. Venecendo o Real Goiano. Caldenor ajeitou, pitou, passou. Janisson passou também. Olha a resposta. Olha o ponto 40. Olha a chance. Era batida na trave. Volta e faz a defesa. O goleirão Marcel. É, Jair. Respondeu, hein, Ninguém? Bem que você falou aí. A pizza aqui do Delivery de Somavilla. Salvou. E o jogo também parece que tava só precisando de uma pizza do Delivery, hein? O jogo tá emocionante agora. Parece que deu gás ali em todo mundo essa pizza aí no intervalo. Felipão, coloca no chat aí o número Delivery de Somavilla pra galera pedir pizza. Todo mundo tem direito a saborear uma pizza dessa, hein, Ninguém? É, rapaziada. Delivery de Somavilla e espetindo o seu Chico, ele sempre fortalece nós aqui, hein, Ninguém? Parceria mil grau. É uma parceria que... Parceria de respeito que sempre representando, hein, Jair. Salvou demais aqui nessa noite, hein? Salvou, mas as forças já estavam se esgotando já aqui. É muito gol pra narrar, é muita resenha pro dia só. A gente vai tentando fazer o máximo aí pra vocês, mas é muito jogo, é muita emoção, muito gol. E a fraqueza vai batendo, só o Delivery, só uma vida pra salvar na hora dessa. E hoje a gente tem que pular o carnaval ainda, hoje tem CHP folia, menino. Vamos que vamos. Chegava ali mais uma vez, a equipe do Raul Goiânia não aproveitou. E que toque do Pitoco ali, um excelente jogado do Pitoco. Retribuindo o toque que o Claudenor deu pra ele, mas o Claudenor não aproveitou a chance. Já fizemos uma análise aí. É importantíssimo. Olha a chegada, olha o que que é isso. O Janos tá debochado ali, né, Ninguém? Tá debochado, porque se o goleirão sai ali... E vai no rumo do gol, era caixa. Cavou pra cima do buchinho. Tá aí, pessoal, tá no chat o número aí do Delivery, só uma vila. É 811-4482. 9-8-1-11-4482. A pizza mais gostosa da cidade. Obrigado a você que tá participando com a agenda. Não esqueça aí, pessoal, de dar uma curtidinha aí, um like na nossa live. Não esqueça, hein? Isso aí é importante demais pra nós. É só clicar no joinha. Nós estamos com 52 likes, né, Guéba? Nosso objetivo hoje de encerrar a live é que 100 likes. Bora aí, pessoal. Você que tá na live aí, que não curtiu a nossa transmissão ainda, é só clicar no joinha. Você que não é inscrito no canal Norte TV, inscreva no canal. Toda vez que tiver jogo, tiver transmissão ao vivo, toda vez que tiver um conteúdo novo, programa Se Liga Chupingua Esporte, você vai tá... É... Você vai tá recebendo a notificação. Inscreva no canal, clica no sininho. Não esqueça de dar seu like. Bora, bora, bora. Só clicar no joinha aí. Tá na tela do seu celular. Clica no joinha e bora lá. Ô, Jardel. Aproveitar aí que a gente tá falando de parceiro aí. E vamos lembrar que vamos sortear três nomes, hein, Jardel, pra concorrer o prêmio na final do campeonato da Drogaria Atlântica. O que que você acha? É isso aí, vamos sortear. Lembrando que a gente sorteia o nome pra quem vai entrar no sorteio final, né, Neguero? E é isso aí. Vamos sortear. Porque o prêmio é top, menino. O prêmio é grande. Vale a pena. Vamos sortear, Felipão? Tem um robozinho aí pra sortear a galera aí? Já roda aí. Vamos ver quem... Tem que tá na live, né, Neguero? Porque vai ter que mandar mensagem pra nós aqui pra gente pegar. Rafaela Custódio. Se tiver na live aí, pode sortear mais um, Felipão. Rafaela Custódio. Se tiver na live, manda um alô aí pra nós. Veio a batida. Nosso amigo Leandro. O Leandro já está participando do sorteio, né, Neguero? É, ele já tá participando. E agora a Rafaela. Só dá um... Dá um alô aí pra gente. Ele é o Sussouza. É o Pi. Tá no sorteio também o Pi, hein, Neguero? É o Pi. Quem a gente consegue, a gente já conhece, a gente já coloca aqui. Pi. É o Leandro. Até agora o Pi, o Leandro e a Rafaela tem que entrar em contato. Coloca o número aí pra o pessoal entrar em contato, Felipão. Vem chegando, ponto 40. A bola desviou e ainda pegou na trave, hein? Meu Deus do céu, que sorte ali. Ô, Jardão, a gente vinha comentando num lance passado ali. O Jandri está debochado hoje, hein? Tentou botar cavadinha ali. Jandri está ali tentando mais uma cavadinha. Debochado ali. Quase, quase faz um golaço ali pra equipe do Real Goiano. É isso mesmo, né, Neguero? Vem chegando aí o ponto 40. Buscando o seu golzinho. Tem que diminuir. É importante a questão do Sals. final de gol. Pode sortear mais um aí, Felipão. Sorteia mais um. A Rafaela não mandou mensagem até agora, então... Olha a chegada. Pitou com erro debaixo do gol, hein? Debaixo da trave, né? Que não é acostumado a perder, né? É que a bola, na verdade, ficou um pouquinho pra trás. Jorge Medeiros. Jorge Medeiros. Manda mensagem nesse número aí. Manda mensagem no número aí, Jorge Medeiros. Manda mensagem na live pra gente saber que você tá aí na live. E depois manda mensagem no número aí. É... Pra participar do sorteio de um super prêmio da Drogaria Atlântica. Drogaria Atlântica e Cafeteria do Tom, que é parcerá-se aí da Norte TV, né, Guero? E o Tom sempre aí participando aí dos eventos esportivos aí também, do município, né? Um grande incentivador do esporte também da nossa região. Tentou alcançar a bola ali o goleiro Marcelo, mas era escapuliu, né? Escanter o ponto 40. Vem o chute, foi direto pra fora. Olha lá, Jardel, ali ó, a gente vai vendo os comentários ali. Por isso que é muito importante os jogadores, os jogadores não, os espectadores comentar na live, né? O Jorjão, mesmo estando aqui, ele comentou na live, tá jogando lá agora e foi um dos nomes sorteados lá. E vai pro super sorteio da Drogaria Atlântica, hein? Então quem tiver aí comenta. O Tom que capricha esse prêmio aí, viu, né, Guero? Porque tá criando uma expectativa grande na galera. Chega o Pitoco ali, provoca bastante. A árbitra deu falta pro Real Goiano. Ela marcou ali o primeiro lance. Depois teve um enrosco ali, mas a árbitra marcou o primeiro lance ali a favor do Real Goiano. O goleiro Buxinha levou um cartão amarelo ali. A Cleo distribuindo cartões aí, né? Valeu, Léo. É o Jorjão, tá no sorteio já. Sorteia mais um aí, Felipão. Sorteia mais um aí, hein? Cícero Duker. Cícero acabou de comentar na live em cima, hein? Cícero, fala se tá na live aí. E manda um zap aí. Coloca o número aí, Felipão. O pessoal tem que mandar mensagem. Será que é o Cícero Conselheiro? Rolou a bola, veio a batida, quem tentava por ali. Era o glorioso Hélio. É o Hélio, o grande Hélio lá do Novo Flamengo. E o Wagner também entrou ali, né, Jardel? É um jogador veterano aí, mas também tá sempre disputando as partidas ali no... Mais uma expulsão? De que time, né, Guerra? Mais uma expulsão do 99 ali, eu acho que do time do ponto 40. Traz um replay pra nós aí, Felipão. Mas pode voltar esse lance aí, Felipão, pra gente ver. Ah, ele chutou a bola ali. Ele já tinha cartão amarelo, né, Guerra? É, ficou um lance meio confuso ali, se foi pela reclamação. De novo aí, de novo, Felipão. Traz aí, vamos ver. Mas ele chutou a bola ali, mas esse lance é pra amarelo, né? E ela já tava com o vermelho ali na mão. Ela já vinha com o vermelho na mão. É, a Cleon tá... Expulsou o Buxinha também. Tá meio que uma indecisão ali. Vamos ver o que vai decidir ali a arbitragem. Parece que a galera do ponto 40 tá saindo de quadra, né, Guerra? É isso? Estão meio inconformados aí com a marcação da arbitragem. Bora ver o que que vai, hein? O que que vai acontecer aí? Ou tá esperando o pessoal que foi expulsa aí de quadra? Cícero, alô, Cícero. Já mandou mensagem aqui pra mim, Cícero? Não vai perder seu... Não vai perder aí sua oportunidade de participar do mega sorteio, Cícero. O que que tá? Bora ver o desenrolar dos fatos aí. Será que o goleiro foi expulso também? Ela, pela leitura labial ali, ela falou vermelho para o goleiro. O Pitoco tá indo embora ali. Pitoco acredita que tá indo trabalhar. O pessoal que tá se cumprimentando ali, eu não tô entendendo muito bem o que que... Será que a equipe do ponto 40 decidiu abandonar a partida, Jardão? É, tá aparentando isso aí, né, Guilherme? É, o árbitro Zé do Bolo finaliza ali a partida. Nós temos aí 10 minutos jogado. Geralmente o tempo bate com a mesa. Dá 70% aí da... Na verdade, eles tiveram dois jogadores expulsos, né, Guilherme? Eles ficaram aí com três em quadra só. Se foi confirmada aí a expulsão do... Se foi confirmada, eles ficariam só com três. E a galera tá cornetando aqui no chat, né, Guilherme? O Lutero tá... Falando do seu Daniel Paraíso, né? É o vice-prefeito de Pinguai, tá assistindo. Deve tá lá em... Novo plano. E eu querendo saber o que deu aí. A equipe em ponto 40 abandonou a partida.